Salvador e a Bahia precisam de um representante experiente e comprometido que possa de fato lutar pelos nossos interesses no Senado Federal. Eu conheço Jutaí Magalhães há muitos anos. É um dos políticos com os quais eu procuro conversar, procuro ouvir os seus conselhos. Exatamente pela sua trajetória, pela sua história de um homem correto e comprometido com a Bahia. Jutaí já trabalha muito lá em Brasília para defender o nosso Estado. E eu sei que vai trabalhar ainda muito mais no Senado Federal. A SEMI Neto é o mais importante apoio individual para a minha pré-candidatura a senador em toda a Bahia. Quero agradecer o seu gesto. Senador, ele sabe que terá um parceiro leal e dedicado para defender Salvador e sua excelente administração. Eu estou junto com Jutaí Magalhães, o nosso futuro senador. Tamo junto, Neto. Tamo junto, Salvador. Tamo junto, Bahia. Vamos vencer.